A guerra da privada continua, hein, molecada? Trazendo pra vocês, Skibri Toilet 77. Bora reagir. E pra quem não me conhece, meu nome é Lanzito. Se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se não for sua primeira vez, muito obrigado por estar de volta, tá, molecante? A guerra tá muito louca. Tem uns astros toilets aí, enquanto o Skibri Toilet tá fazendo aliança com os cameramen. E bora lá, mano. Bora ver uma vez. Se eu achar necessário, eu vejo de novo pra comentar, tá bom? Vou ver quietinho e só fazendo caras e bocas. Au! Deixa o likezão pra mais reacts e pede aí o que você quer que eu faça, tá bom? Tá molhadozinho essa câmera, ó. Hum, esse aí é o terno branco, né? Parei, o vídeo foi mal. A cadeira, a cadeira! Vocês sabem o easter egg da cadeira? Comenta aí pra galera saber. Olha os humanos. Mano, que bizarro. Chegou o Skibri Toilet, né? Agora temos o humano! É bala, pai! É bala! É bala, pai! Foram de base! É aquela menina? Muito simpática? Tem alguém vindo, tem alguém vindo. Mano, esses assos são muito brabo. Um pouco baixo, peraí. Olha! Você tá ajudando, mano? Que bizarro. E aqui... Achei que era a menina. Nossa! Pegaram as armas. Haha! Salvou sua vida. Relaxa. Não estamos aqui para matar ninguém. É hora de nos tornar amigos. Temos um Skibri Toilet falando. Sem ser Skibri Toilet. E aí, esse? E aí? Nós não estamos pedindo. Haha! Não estamos pedindo. Eita, eita, eita! E aí? E aí? E aí? Eles estão ganhando, hein? Olha o DJ. Michael! Fala! Hehehe! 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 Olha o DJ. Terceiro episódio, eu acho. Guaranha. Guaranha. Que loucura. Vou fazer o sinal. Let's go. Nossa! Gostei desse cara. Mano, gostei muito desse cara. Primeira vez eu gosto de um privada. Que doideira, mano. Que doideira. Eu não estou pedindo. Eu não estou pedindo. Bom, bora ver o episódio de novo, né? Temos mais briga. Temos humanos morrendo. Isso eu achei bizarro, hein? Bora ver, bora ver. O episódio começa... Com a cadeira aparecendo, decolando, né? Se você sabe o que significa essa cadeira, comenta aí embaixo. Pra galera que não sabe saber. Inclusive eu não sei direito. Ó. Esse aí é o aranha. Esse camuflou. Aí... O que acontece? Estão na igreja. Aí o sino toca. Já vimos a cadeira passando já. Temos humano. Nós não somos inimigos. Eu vi o tipo de você ajudando a outras pessoas. Aí ela pede ajuda. Para nos levar a um lugar mais seguro. Vão embora. Vocês acham que ele demorou muito pra ajudar? Por isso que... Que ela se lascou, galera? Acho que talvez, hein? Ele está no fogo. Ó. E chega o arco atacando. E, mano... Quando atirou eu já vi que eles não sobreviviam. Que não é possível. São seres humanos. O impacto é muito grande. Conseguiu derrotar, mas quando virou... Todo mundo de Vascolha. Tem até um resto de corpo ali, ó. Que bizarro. Poxa. Tadinha. Aí está chegando alguém. Ele se prepara. Mas eu acho que agora... Era o aliado, não era? Ó. Aí vem um Astorite bolado, filho. Eles são muito bem equipados. Espada na cabeça. Esse aí já apareceu já algumas vezes. Bizarríssimo. Esse também acho que já apareceu. Inclusive, eles estão com um design bem mais maneiro, né? O da Fook deu uma... Deu um upgrade no design deles. Porra, esse aí... Tá muito maneiro. Muito, muito maneiro. Também já apareceu. Eles querem fazer aliança. Ele está mirando em mim. Nós salvamos sua vida. Relaxe. Aí a resposta dele. Amigo? Fazer amigo nada? Não estamos pedindo. Cara, eles disseram... Filho, ou tu vira amigo... Ou tu morre. Não é pedido nem pra ele e nem pros outros. A gente não tem opção. Ó, aí vem o DJ que aparece no episódio 3 ou 4, se eu não me engano. Ó, o aranha já apareceu também, né? Câmera aranha. Ele está machucado, mas... Michael Jackson. Brabíssimo. Queria ver o Jesse Pinkman e o White que já apareceram também, né? Sabe as palavras. O DJ só. Mas essa cena é bizarra, tá? Vai fazer o quê? Tô puto. Até o DJ se surpreendeu, mano. DJ, sério, sério. Ele deu o joinha. Eita, acho que funcionou, hein? Então bora. Esse let's go me lembrou muito... A cena da Deadpool Wolverine, né? Que eles falam. Let's talk and go! Que eu não vou falar palavrão, né? Mas, mano, episódio maneiro, interessante. Quero ver isso avançando. Eu quero ver essa mulher indo de Vasco, mano. Linda, maravilhosa, mas eu quero ver ela indo de Vasco. Esse foi mais um episódio de Kibre Toilet. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí. É um prazer de ter vocês em mais um vídeo. Eu sou o Luanzito. Deixa o likezão. E passa pros amigos, beleza? Tamo junto. E fui! Woo! E aí Obrigado.